Olha lá gente, o Homem da Gambi, o que que você tá fazendo hoje? Já fiz, né? O que que você já fez? O que que tu já fiz? Tudo bem? Dormiu bem? Bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo bem. Já limpei a casa, já arrumei ali o puxador que tá quebrado, já arrumei. Já arrumou o puxador? Qual? Esse aqui? É. Qual que tava quebrado? É. Esse aqui, esse. Esse aqui. Aí eu coloquei esse parafusinho, é só, é só, mas eu vou tirar ele. Mas isso. Eu vou tirar ele, é só porque. Eu acho que não é o parafuso certo. Não é o original, mas como não tem agora. Mas ficou bom? Ficou ótimo. Então tá ótimo. Agora eu vou pôr um cabo de vassoura no rodinho que quebrou o rodinho. É mesmo? Gente, meio estranho ficou isso aqui, não ficou? A mãe, já viu? Não fala, fica quieto. Eu vou arrumando. Calma aí, não, não deixa ela nem perce... Ô mãe, vem cá. Deixa eu mostrar um negócio. Você acha? Você viu isso aqui? Ficou bom, né? Nossa, Cote. Mas esse parafuso. Meu Deus. Vai ser até eu comprar o original. Fica tranquilo. A hora que comprar o original, mãe, ele falou que vai tirar. Você já viu isso daí? É como que fala? Não. Não. Eles falam assim que é só por uns dias, né? Mas é provisório. Provisório pra sempre. Eu vou comprar o original.